E aí Vou ter que pegar outro agora que o carro acabou com esse aqui Sério? Aonde? Puta pior que tem uma para aqui Olha, três de uma vez Vocês já estão jogando? Nossa, ainda tem um helicóptero em cima, não sabia que tinha helicóptero aqui nessa parte aqui Vocês estão jogando? Nossa, que da hora, velho Eu não sabia que tinha helicóptero aqui, não Nossa, quanto caminho de bombeiro Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Sing, vem, Sing, vem, vem, vem Aqui, ó Ô, Cal, para de bater, Cal Para de bater, Cal Não, o caminho de bombeiro está para descapotar Bate, bate nele Bate nele, Sing, bate nele Nossa, chegou Chegou esse cara chato, velho Fica só o de azul, mano Não Nossa, a polícia, a caminho de bombeiro Que legal, que legal Chegou aí, vamos pegar o Dream Ficou tudo cinza aqui Ficou tudo cinza aqui São de bobeiro São de banho Ficou tudo cinza o suficiente e chic sanity A genuinely sobrezcimento Oremo a na parede a gente tem que esperar a ligação, menudo filha da puta filha da puta filha da puta a gente ficar level 1 nossa, o outro sumiu estou indo para o outro, beleza? sombra da direita e vou pela esquerda quem está indo pela esquerda, galera? incrível o outro você tem que ver o outro vai ficar legal a gente vai ver o outro tem que ver o outro é é o outro é Eita, barbeiro! Olha o chulo, é tudo mais bonito. Ai, policia. Ah, bateu tudo aqui. Stop. Stop, condomínio. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Ah, não acredito que eu morri. E aí, galera, beleza, beleza? Olha a caça merda na cabeça. Que que é isso? Beleza, beleza? Sei lá, vim, gente, para falar. Só que não é assim, é, não sei, é uma boa, é, tipo, tudo enrolado. Eu não sei o que ele... Ai, filha da criança. Não interessa. Não sei o que ele é. Isso é arrombado. Vai dar. Vai dar. Nossa senhora. Ele manda aí, gente. Parece que ele manda. Nunca tá feliz, né? Sim. Nunca tá feliz. Nunca tá feliz. Tô deixando só 67% na posição. Eu acho que a gente vai gastar. Ai, eu tô errando os botões aqui, cara. Tudo culpa do sim, né? Tá me concentrando. Ô, Cobar, o que você fez aí? Não, não, não. Deixa ele atravessar do caminhão aí. Olha, o jogo bugou muito, cara. Minha pistola tá dentro da E.K. Alô. Grava, cara. Tá me impressionado. Ah, é a Brumé próxima semana. Olha. E aí, galera? É briefly só que eu aprendi. Filha da puta, eu... Seu álcool. Eu desloubi. Duas mortas. Ah, cara. Faz isso não. Vamos ver o jogo. A gente vai ficar quieto. Um 9 sim. Hã? 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 Como assim, verme do caralho mesmo? E aí, cara? Vem aqui, atrás. Ah, que merma, eu acho que vai ter que ir lá contra a máscara que minha mãe me levasse. Vem longe? Vem longe? Tem que ir até o centro, tem que ficar uma meia hora dentro do ônibus. Na meia hora não, uns 20 minutos por ano. Aqui eu tenho que ficar duas horas? É? Ah, mano, tá escorregando demais esse chão. Você não sabe dirigir, né? Nossa, velho, tá uma bosta essa moto aqui, sério? Ah, beleza, beleza, beleza. Que bola, time! Só que ela não tá fazendo nada. Ah, velho, velho. Cara, sim, estou ligando demais. Passa um pano. E aí, galera doí? Ah, caralho. Só uma boca. Meu Deus do céu. Quem vota pra quicar no meio? Quem vota pra quicar no sim, só porque ele quer quicar os outros. Que porra? Eu não devia estar matando. Eu não preciso de nada. Não é mesmo? Ah, isso! Agora já era já. Vamos lá, ele já reclama. O cara lê nossas mentes. Vinha em casa. Quando eu falo... Vinha em casa. Vinha camada. Vinha com ti. Vinha em casa. Vinha. Vinha. Vinha camada, vinha. Nossa, cara, mas é eu e o outro que tem de vida, não tá certo? Meu deus, só mais uma dessa aqui, parada na sopa que não fez, vai ficar gravando, sim? A gente tem que destruir a vã? É isso aí, sim. Só na bagaça do GTA 3, que a porra do ponto vermelho era fácil do palhaço de missão direta. Cadê o Dream? Deu o pau? Era o que o meu olho falou, eu preciso de dinheiro pra meter o mid. De novo eu destruí um negócio e pensei, porra, sou rank 10, caralho, por que que eu to fazendo isso? Ah, meu, lag do caralho, filha da puta. Aqui é sem saída, sabe? Pô, Dream, sabe que tu erra? O Dream não tá nem jogando, não é? Ah, eu brilhei a cabeça do cara e alguém só... Não, não é estranho hoje. Quem tá estranho? Que caninha aqui do GTA, o Dream. Eu acho que tá bom demais. Então não jogam? Ah, jogo do gato. O mapa reage só lá do BF4 é muito bom. Olha isso, olha isso, o que que tá acontecendo? Ah, meu! Deixa que eu clicar falando. Lá mesmo eu tô jogando o BF4 e ele tá bugado. Só isso. Não, eu tô falando do Dream. Ah. Nossa, mano. De noite, com chuva, o gráfico tá ficando bonitinho até. Mas é muito serrilhado esse jogo. Sim. Nunca tinha reparado isso. Nossa, meu, nem sei onde é que eu tô aqui no BF4. E aí, galera? Olha, velha 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 velha. Cara, já dá um pouco muito bom, cara. Não perca de 10 aqui. Seu 30? Não acontece. Você? É? Eu acho que quando eu desprece. Tá oscilando bastante. Quantinho? Baixa e 70. Nossa, tá fazendo isso quente aqui também, você tá com uma suicídia um pouco? Eu não tomo duas, massa. Eita, quem tacou fogo na minha moto? Sou eu sim, sou seu. Agora eu virei um motão que era fantasma. Telefone aí, ó. Minhas meninas me ligaram. Aaaaah! Rasgou a mão. O Dream tirando seu papelão? Não sei, alguém tacou fogo na minha. Acho que ele tá bravo porque eu roubei que eu desculpei. Eu tô jogando, eu estou quem não tá escritando. Fala que eu não quero fazer aquela agora. A polícia diz que os restos de um meflap foram encontrados nos rios do Middle Park hoje. Aparentemente, criados por 5 e 6 anos. Assim, é ela? Agora é ele? O que? E não é que a mina dele mesmo? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não. O que? Não, a tia pediu pra ele ir lá pra ela. Eu não sou. Não, mas a tia pediu pra eu ir lá pra ela. Ela tá bandido. Ela pediu pra eu ir lá pra ela. Encostei no Dream, minha moto sumiu e eu voei. O que é isso? Fico bugado. Miga, como é que eu posso abaixar aqui daqui? Ai! Putz, não morri. Mas agora eu quero morrer. Assim não pode nada. Isso daqui é mar? Não. Eu to cego. Cara, se eu já vi isso não aparece o meu nome aqui. Ah, mexeu. Ficou mais uma vez, caralho. Deixa eu perguntar aqui. Saíste... Ah, drogado? Ah, ele ficou offline. Bem na hora que eu tenho que perguntar. Deve ter caído a internet. Foi sim. Procedido. Não aparece o meu nome aqui no meu nome. Olha nada que eu não tenho aqui no meu nome aqui. Não aparece o meu nome aqui no meu nome. Eita, آپ de amigo amargoz de uma vía. Eita, sua aflada, sua aflada, sua aflada, sua aflada, sua aflada. Deve ter caído o meu nome, a minha filaник. Deve ter caído na minha fila. Este truck está animado em ver os valores. Está animado em ver o número. Um dia de caralho é um monte, para de uma vía. Eita que você já viu o meu nome? Um dia, ok, por que eu estou comparando conosco de moção? Por que eu estou com certeza. O que é isso?